Informação para quem está com as contas no vermelho. O governo federal anunciou hoje a antecipação do benefício relativo ao 13º salário para aposentados e pensionistas. Esse novo calendário de pagamento já está em vigor. E quem tem mais detalhes para a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim, que está lá no Palácio do Planalto. Olá, Pablo, boa noite. Qual o impacto desta medida? Boa noite, Carol. Boa noite a você que nos assiste. O abono anual aos aposentados e pensionistas da Previdência Social, o 13º do INSS, movimenta a economia e costuma ser pago apenas no segundo semestre, mas assim como foi feito no ano passado, o presidente Lula antecipou o pagamento. O decreto assinado pelo presidente foi publicado hoje e determina que o valor será pago aos beneficiários do INSS, que neste ano recebem auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira será paga junto ao beneficiário de abril e a segunda com o benefício de maio. Cerca de 33 milhões de beneficiários devem receber o repasse. E a medida deve injetar na economia mais de 65 bilhões de reais só no primeiro semestre. Carol. Ok, Pablo. E o governo também liberou recursos para apoio ao povo indígena e a Nomame, não é isso? Exatamente. O valor de um bilhão de reais em crédito extraordinário reforça a estratégia do governo federal de garantir presença permanente na assistência aos povos indígenas, sobretudo na terra indígena e a Nomame. A medida provisória assinada pelo presidente Lula distribuiu os recursos entre oito ministérios. Povos indígenas, justiça e segurança pública, meio ambiente e mudança do clima, desenvolvimento agrário e agricultura familiar, defesa, desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome, pesca e agricultura, além de direitos humanos e cidadania. A maior parte do crédito, 455 milhões de reais, será destinada ao Ministério dos Povos Indígenas. Além desses recursos, o governo federal instalou um escritório em Boa Vista para coordenar ações na terra indígena, conhecido como a Casa de Governo, em funcionamento desde fevereiro. Outra ação fundamental é a distribuição de alimentos. Foram mais de 70 mil cestas de alimentos distribuídos em um ano. Em média, são 400 cestas entregues por dia, além de assistência médica. Carol. Ok, Pablo. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Obrigada.